E aí brabitos, bora que bora então galera, hoje aqui estou em mais um vídeo, beleza? E hoje é corrida de flipão rapaz, vamo que vamo galera, corrida dos brabos, os caras que faz corrida de flip são muito brabo galera, eu tô obrigado a falar. E essa corrida é muito braba mano, eu vi lá no canal do Lipão, olha ele é um flip meio que troll mano, cê tá maluco galera, cês viram eu sair debaixo do chão ali mano, muito doido galera. Então eu deixo aquele like e brabito, compartilho pra todo mundo, vou fazer um projeto assim, vai ter várias corridas nesse vídeo, beleza? Meio que troll galera, ó, granulo galera, olha que loucura, minha avó de fusca rapaz, brabitamente galera, a corrida tá muito braba mano, esse criador aqui mitou galera, vamo ver ó, é troll hein? A gente parece que vai passar aqui, mas vai passar mesmo mano, B-Soft, eita rapaz, minha avó de fusca galera ó, eu tô com as mãos livres mano, vamo ver. Minha avó de fusca, caraca, nossa galera, muito brabo, cê tá maluco, essa corrida aqui mano, é a primeira vez que eu tô jogando ela, eu tinha visto no canal do Lipão faz tempo, entendeu? Ela é muito troll, parece que eu vou bater ali, mas não vou, muito louco galera. O projeto de hoje, ó lá, minha avó de fusca galera, o projeto de hoje é, eu me enxei no analógico mano, confia. Ó mano, muito brabo. Olá galera, minha avó de fusca. Nossa rapaz, muito brabo mano, não consigo nem falar mano, eu tô até bugado aqui velho. Eita, nossa gente, eu tô na pista mano, que viagem rapaz. Então galera, o projeto de hoje é bastante corrida de flip, todas as corridas hoje vai ser desse criador mano. Beleza? Se vocês curtirem eu trago mais, ó. Minha avó de fusca, mano, cê tá me tirando rapaz. O projeto de hoje é trazer bastante corrida desse criador, entendeu? Vai ser bastante corrida de flip, um pack assim de corrida de flip, umas 6 corridas, beleza? Nossa rapaz, cê tá maluco galera. Nossa galera, minha avó de fusca, vou até mostrar isso aqui mesmo que perca qualidade. Vou mostrar, mostrar galera, cê tá maluco. Então galera, vou gravar 6 corridas, ó, Pinoy Boy que criou, vou gravar 6 corridas de flip, entendeu? Vou mostrar só a parte principal, diga-se de passagem. Então galera, quando eu chegar na linha de chegada eu já volto. Aí galera, muito obrigado aqui, ó, o Caslu que tá aqui esperando, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá participando também, o Jota, o RF Pereira, o Ítalo, o Moisés e o HGzinho. Aí sim, mano, tamo junto galera. Vamos pra próxima corrida então, vai ser nessa pegada, Flipão Master Sonsons. Já volto. Voltei galera, então bora aqui, bora rapaz. Mais uma corridinha de flip, vamos ver como que tá essa, mano. Confia. Pro habitamente, a subir o como. Mais um, mano, do mesmo criador galera. Agora a corrida tá chovendo, mas confia, papi. O louco galera, cê tá maluco. Muito brabo, mano, esse criador Mita. Só que eu acho que ele deixou o tempo ligado. Daí tá chovendo, mas não dá nada, mano. Vamos lá. Se vocês gostarem do projeto trazendo bastante corrida de flip assim, em um vídeo só, né, mostrando a parte principal, deixa nos comentários galera, que eu trago mais. Opa. É mesmo uma pegada, ó mano, mas deve ter dado trabalho pra caraca, mano. Ele tá maluco galera, eu não preciso fazer basicamente nada, é automático. Ó lá rapaz. Minha vó de fusca, vamos ver agora, mano. Bateu as costas. Esse criador Mita demais galera. Essa aqui é a versão 14 daquela corrida. Quer dizer, a track 14. Aquela lá era a track 12. Pra habitamente. Então bora que bora galera. Corre, Berg. Que louco, mano. Eu sou muito fã galera. Quando eu era da Xbox, eu já trazia vídeos nessa pegada aqui. Eu tenho que, né, trazer o... Voltar ao começo, né mano. Voltar ao começo. Trazer coisas relacionadas ao começo do canal, né mano. Eu trazia bastante corrida de flip quando eu era da Xbox. Saudades do Xbox. Vamos lá rapaz. Confia galera. Oi. Muito brabo, ó. O louco. Desvirou. Muito brabo, mano. Você tá maluco galera. Criador Mita demais. Ó lá, ó lá, ó lá. Minha vó de fusca. Nossa galera, esse criador é muito brabo rapaz. Eu fico de cara, mano. Eu crio corrida também, né. Vocês sabem. Eu fiz pouca coisinha de flip assim. Mas dá trabalho pra caraca galera. Eu já criei coisinhas assim de flip. Você tá maluco. Dá trabalho pra caraca. Mas vamos que vamos galera. Raspou aqui. Vamos lá. Slide isola, mano. Ó lá, ó lá. Mano, muito brabo galera. Você tá doido? Eu fico de cara que eu só fico falando muito brabo. Mas é muito top. Ó lá. É, agora eu errei. Agora vai galera. Muito brabito. Eu não consegui desativar a chuva. Mas tá muito brabo a corrida, mano. Você tá maluco. Olha essa parte galera. Minha vó de fusca. A moitinha, ela desvira o carro, mano. Muito louco. Vamos lá. Granulo. Vamos lá, carrão. Desce, velho. Vamos lá, mano. Só no slide isola. Desvirou. Vamos no tubo agora, mano. Você tá maluco, meu compadre. Olha que eu tô em segundão. Toma. Flipão brabo e... Nossa, mano. Muito brabo, galera. Aí galera, eu vou terminar aqui. Então bora pra próxima corrida. Volta aí, galera. Então bora que bora. Já começa naquele pique, naquele granulo. Vamos lá, galera. Confia. Vamos subir aqui com tudo. Bateu aqui. Já começa como, mano? Carpado like a boss. O louco, mano. Minha avó de fusca, rapaz. Olha lá, galera. Minha avó de fusca, meu irmão. Nossa, galera. Muito brabo. Você tá maluco, galera. Eu fico só falando isso porque não tenho o que falar, mano. É sensacional o que o cara faz, mano. Pinoy boy. Pinoy boy. Alguma coisa assim, mano. Olha lá. Toma. Toma. Minha avó de fusca, rapaz. Nossa, mano. Olha isso, galera. Minha avó de fusca. Nossa, mano. Muito brabo. Rocket Volt. Agora vai lançar a braba com o Rocket Volt, mano. É isso mesmo, Garena. Confia. Nossa, galera. Nossa, papi. Nem ferrando, meu cumpade. Você tá maluco, galera. Mais uma, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Vamos lá, galera. Nossa, vai cair ali, velho. Mano, é surreal isso aqui, velho. Essas corridas, o cara é muito brabo, mano. Ó. Nossa, eu nem mexi no controle, mano. Caiu sozinho ali, velho. Ó, o motor, né? Ô, é flip de moto. Imagina, galera, flip de moto. Caraca, slide de moto, velho. Brabito. Nossa, ó. Eu nem preciso mexer, mano. É tudo automático, velho. Se vocês quiserem mais corrida nesse naipe, galera, deixem nos comentários aí pra eu me trazer mais, hein. É basicamente um pack de corridas, né, mano? Várias corridas assim, só mostrando a parte principal de gasta de passagem. Tipo, só a parte dos flip, ó. Confia. Opa, não vou fazer nada, mano, ó. Confia. Nossa, mano, o que que é isso, velho? Minha avó de fusca, meu irmão. Caraca, galera. Eu não creio que o cara lançou uma dessa, velho. Minha avó de fusca, um preto. Caraca, slide de avião, mano. Ó. Que brabo, galera. Slide de avião. Caraca, flip de avião, mano. Ah, não. Você tá me tirando que o cara me lançou um flip de avião. Aí não, mano. Meu avião tá quase tourando aqui, mano. O cara lançou um flip de avião, velho. Eu não tô crendo nisso, mano. Minha avó de fusca, meu irmão. Eu devia ter pego o thumbnail ali, velho. Confia. Minha avó de fusca, galera. Um flip humano agora, velho. Minha avó... Eita. Ah, é. Confia, mano. Muito brabo, mano. Mais uma vez. Flip humano. Vamos lá, galera. Nem sei qual parte que eu coloco na thumbnail. Ué, galera. Agora a gente virou o jet ski, mano. Vamos lá. Caraca. Eita. É. Caiu reto, né, mano. Pra mito. Mano, esse criador mita demais, velho. Você tá maluco, ó. Eita. Tomei na jabiraca. Confia, galera. Minha avó de fusca. Slidesão. Esse dia eu criei uma corrida de jet ski pro lipão, galera. Olha. Bagui é doido, meu irmão. É difícil criar a corrida de jet, mano. Vamos lá, galera. Vamos se transformar. Mas é muito... Vale muito a pena, né? É difícil, mas vale a pena pra caraca. Então, galera. Vamos pra próxima corrida. Let's go! Vamos lá, galera. Então, dá-lhe que dólar que vai começar, rapaz. Vou deixar a social club do criador aí na descrição, beleza, galera? Porque é bastante corrida, né? Vou deixar a social club dele e já era. Porque... Nossa senhora. Porque é mais fácil, né, galera? Vamos lá. Confia, galera. Opa! Caraca, mano. Você tá maluco, mano. Você viu? É meio troll, galera. Parece que a gente ia pra um lado e a gente vai pro outro. Muito louco, galera. Toma. Opa! Achou que é ali em cima? Muito top, mano. Eu fico de carro. Esse criador, mano, é um dos melhores criador de flip, galera. Tá maluco. Olha que dólar. Vamos ver o que vai acontecer agora, mano. Confia. Minha vó de fusca lançou pra cá, lançou pra cá. Nossa, mano. Você viu? Muito troll. Parecia que não tinha chão ali. Rastou aqui. Slide isola, né? Caraca. Nossa, mano. Você viu que tinha um checkpoint ali trolando a gente que a gente ia ali por cima, mano? Esse criador é muito brabo, rapaz. Olha lá. Lançou pra cá. Meu Deus do céu, Berg. Mano, dá trabalho pra calcular isso, velho? Vocês não têm noção. Mas vale a pena, ó. Ele deve ter demorado pra caraca pra fazer essa corrida aqui. Mas olha isso, mano. Minha vó de fusca, meu irmão. Minha vó de fusca. Eu só falo isso. Confia, galera. Aí. A pior que tinha aqui por baixo, se eu não me engano. Tava certo o caminho, galera. A parte dos tubos vai tirar a qualidade um pouquinho, né, galera? Mas... Confia. Dá-lhe que dólar, mano. Essa corrida aqui tá muito brabo, mano. Deve ter dado trabalho pra caraca. Aí, galera. Mais uma mega rampona aqui. Vamos ver o que o cara aprontou dessa vez, mano. Decolar lá pra NASA. Opa. Vai mandar um mortalzinho show aqui, mano. Confia, papi. Você tá maluco, mano. Isso aqui é obra-prima. Vamos lá. Bateu aqui. Bateu ali. Vamos lá, papi. Opa. Nossa, mano. Passei um monte... Nossa, mano. Minha vó de fusca, galera. Aí, galera. Bora pra próxima corrida, então. Dá-lhe que dó-lhe. Vamos lá, galera. Vai começar aqui, meu irmão. Opa. Ô, louco, galera. Ela lançou como? Nossa, mano. Você tá maluco, meu irmão. Minha reação, você já vê, né, mano? Sensacional, velho. Vamos lá. E agora, Giovanni? Nossa, passou por cima do balão. Minha vó de fusca. É. Vamos resetar, mano. Porque agora deu ruim. Acho que eu tenho que deixar mais grudado na parede aqui, ó. Aí. Agora vai, galera. Confia. Minha vó de fusca. Ah, mano. Deu uma bugadinha. Mas tá brabo a corrida ainda, mano. Vamos lá. Confia. Agora vamos pra cá, mano. Vamos lá, papi. É agora, mano. Mais uma. O tufão aqui, rapaz. Nossa, o slidezão. Grabitamente, mano. Agora a gente vai passar no meio do... O container, mano. Passamos ali já. Muito brabo, rapaz. Tô deixando o carro ir, mano. Granulo. Vamos lá, galera. Brabo, mano. Você tá maluco, galera. Ó, mandou um flipão. Muito brabito. Vamos lá, galera. Mais uma. Confia. Opa, 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 opa. Vai cair em pé, ó, mano. Não tô mexendo no controle, não, hein. Confia. Opa, muito brabo, mano. Vamos lá, mais um flipão, rapaz. Agora não foi flipão. Confia. Tô mexendo em nada. Vamos ver, mano, o que que vai acontecer. Brabo. O slidezão, mano. Eu acho muito top esses slides, mano. Já tentei criar uma vez, mas não deu boa. Mais confia. Ó lá. Brabo, rapaz. Ih, rapaz, vou tomar NC nessa, galera. Então, galera, mas esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, eu trouxe 5 corridas nesse vídeo. Beleza? Muito brabitamente, brabitamente. Se vocês gostaram do projeto, deixem nos comentários aí. Então, esse foi o vídeo, meus amigos, galera. Não vou botar no canal. Falou. Brabito. Música 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 Música